Não sei se é o jeito que ela surga, não sei se é o piercing dela Não sei se é o movimento, o jeito que ela aperta Foi ela, foi ela que me fez gozar gostoso sem usar a pereneta Foi ela, foi ela que me fez gozar gostoso sem usar a pereneta Foi ela, foi ela que me fez gozar gostoso sem usar a pereneta Foi ela, foi ela que me fez gozar gostoso sem usar a pereneta Tua sogra já falou que não quer ser vó nem tão cedo Nem tão cedo vou te fazer uma pergunta com todo respeito Não sei se é o jeito que ela surga, não sei se é o piercing Não sei se é o movimento, o jeito que ela aperta Foi ela, foi ela que me fez gozar gostoso sem usar a pereneta Foi ela, foi ela que me fez gozar gostoso sem usar a pereneta Foi ela, foi ela que me fez gozar gostoso sem usar a pereneta Foi ela, foi ela que me fez gozar gostoso sem usar a pereneta Tua sogra já falou que não quer ser vó nem tão cedo Nem tão cedo vou te fazer uma pergunta com todo respeito O que é que eu gozo na boca, na cara ou no peito? O que é que eu gozo na boca, na cara ou no peito? O que é que eu gozo na boca, na boca, na boca, na cara ou no peito?